Moradores de condomínios conquistaram uma vitória na justiça quanto à cobrança da água. O Poder Judiciário determinou que a DESO emita as faturas de água dos condomínios de Aracaju com individualização independente e não coletiva. A decisão é resultado de uma ação movida pelo Ministério Público. A concessão do eliminar, ela significa uma apresentação de entendimento da autoridade julgadora de que a tese sustentada por todos os nossos consumidores, elas têm procedência, ela está dentro da legalidade, isso não quer dizer efetivamente que já se encerrou o processo, mas a concessão dessa tutela de urgência representa efetivamente uma grande conquista da população, daqueles consumidores que residem em condomínios com individualização de água e que vão passar novamente a receber as suas faturas mensais, pagando efetivamente por aquilo que consomem. Então, a partir de agora, fica aí suspensa o contrato único de adesão, ou seja, a DESO tinha esse contrato, estava impondo esse contrato aos condomínios para que tivesse uma única conta e não as contas do micromedidor como era normalmente feito. Então, dessa maneira, volta a ser como era anteriormente. Todos os valores das unidades individualizadas estavam sendo cobrados em um único boleto. Isso ficou impedido pela decisão judicial, a qual, inclusive, mencionou o processo do nosso escritório contra a própria DESO, em qual também pedíamos essa intervenção judicial. Então, vamos lá.